Não, 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 não. Olá viajante, tudo bem? O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o que eu aprendi viajando para Cusco e para Machu Picchu. A minha ideia é trazer um pouco para vocês das sensações, dos sentimentos, daquilo que eu vivi lá nessa cidade sagrada, ou nessas cidades sagradas e históricas de um país tão apaixonante como o Peru. Bom, então você é meu convidado para este encontro, aperte o cinto porque vai começar a viagem. Talvez um dos grandes segredos do Peru seja realmente a natureza preservada. Se eu puder falar para vocês sobre o que me chamou muito a atenção lá no Peru, foi principalmente a diversidade da natureza. Para quem não sabe, Machu Picchu é uma cidade incrustada num vale onde há a forte presença da selva amazônica. Muito diferente da realidade da maioria dos brasileiros, então essa parte do Peru é super interessante porque ela te faz ter contato com a floresta amazônica, com os animais, com a flora e com a fauna daquela região. É muito interessante, é uma vibração diferente, é um contato especial e para quem curte a natureza, para quem curte trekking, para quem curte caminhar nesses locais, fazer escalada e tudo mais, vai com certeza aproveitar e muito as duas cidades Machu Picchu e Cusco lá no Peru. Outra questão muito importante a salientar lá do Vale Sagrado é toda essa questão espiritual. Eu falo espiritual e não religiosa. A gente tem uma percepção diferenciada de uma energia diferente que emana naquela região. Talvez por conta de a gente não entender como aquilo tudo foi feito. É difícil entender como aquela cidade foi construída lá no alto de uma montanha. Falo especificamente nesse caso de Machu Picchu. Como que aquilo foi criado? Como que aquilo surgiu? Isso há 600 anos atrás. Como que os incas tiveram condições de fazer aquilo? Então essa falta de entendimento de como aquilo tudo surgiu de verdade faz com que a gente tenha uma percepção diferenciada da vida, faz com que a gente tenha um contato diferenciado e pense um pouquinho melhor sobre metafísica, sobre espiritualidade. É difícil a gente entender, sabe? É muito complicado e te faz pensar na vida, te faz acreditar talvez numa força maior. Será que foram os homens que conseguiram aquilo? Será que não existe nada por trás disso? Há um pensamento, é um devaneio, mas enfim, faz você ter uma sensação diferenciada. E aí mais um ponto positivo para você pegar seu passaporte e ir até Machu Picchu e até Cusco. Eu quero destacar também toda a questão histórica. A gente tem uma percepção muito clara da questão da tradição, da questão das origens, de como os peruanos ainda vivem de maneira muito, mas muito parecida com os seus antepassados. Talvez por ser uma região pobre, pode ser, em Lima é um pouco mais diferente. Mas toda essa vibração, toda essa atmosfera de Cusco, por exemplo, é muito interessante. E você ter contato com isso, poder fotografar, ter essa sensação, ter esse contato com essas pessoas ou com a forma como elas vivem, é mais um ponto super positivo dessa viagem e é mais uma das lições que eu aprendi. E tem ainda toda a questão cultural. Gente, eles são muito diferentes da gente. Mesmo em Lima, onde tem praia e aqui onde eu moro, que também fica muito próximo da praia, há uma diferença tremenda. Claro, tem os hábitos, tem os costumes, tem a ascendência. Há, claro, uma série de aspectos que corroboram para isso. A diferença é o Oceano Pacífico, aqui é o Oceano Atlântico. Mas fora isso, é culturalmente falando mesmo, sabe, tem a ver com as origens, tem a ver com o modo de viver, com o modo de falar. A comida, muito boa, fantástica, vale super a pena experimentar. E aí entra de novo na questão das sensações. Uma viagem como essa te possibilita tudo isso, ter contato com essas pessoas, com essa cultura, com essa gastronomia, enfim. Por isso eu acho que viajar é o melhor caminho, é o melhor remédio. Viajante, eu espero que você tenha curtido essas dicas, que você tenha se percebido nessas informações também e que a gente possa conversar mais um pouco, que a gente troque informações. Entre em contato comigo, me siga aí nas minhas redes sociais, no Snapchat, no Twitter, no Instagram, no... onde mais? No YouTube, enfim, é tudo Rick Ruas. Me siga, participe, vamos conversar, vamos bater papo, trocar informações. Se curtiu, ó, aquele joinha maroto, vamos continuar fazendo vídeos e vamos continuar conversando aqui na internet. Fechou? A gente se vê então numa próxima oportunidade. Até breve!